Bom dia guerreiros, 11 horas do dia, só tá aqui tá, ontem foi segunda, hoje é terça, se aproximando de natal, né, esse 2021 galera, galerinha, essa plantinha aqui ó, vi ela quando eu era criança galerinha, então não matei não, rapaz sem enxada não, então só tinha esse pezinho, eu não ranquei, deixei ó, vi ele criança, muita gente já viu assim, quem tem na base da minha idade sabe que plantinha é essa aqui, tá vendo aí que sabe que plantinha é essa, então aqui é o bredo sem ser o bredo do brabo, aquele é aquele bredo que as galinhas gostam de comer, né, muita gente come até com carne de sertão cozido aí, né, no sertão, é, então é isso aí galerinha, vou mostrar aqui o que eu vou fazer agora, galera, o sol tá muito quente, mas eu vou levantar esse pedacinho de parede, daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar. Boa tarde galera, nesse momento 3 horas da tarde em ponto galera, como eu prometi a vocês né, comecei 11 horas galera, levantar esse murinho aí, deu pra fazer de boa galera, então o que acontece, 4 fiadinhas, padrão, né, privacidade, corretamente no ponto, então o que acontece, aqui agora, vou puxando aqui aos poucos, né, ainda tem um pouquinho de massa ali galerinha, dá pra mim coisa, mas a trovoada está se formando galera, vou mostrar a vocês, a trovoada aí ó, está se formando de boa aqui na região aqui, então logo logo acredito que começa a chover, mas por enquanto dá pra gente ficar aqui, gostando dos conteúdos galerinha, se inscreve no canal, é um pequeno sítio, né, e eu sou o Alex Zoeira, fazendo aqui pra vocês conteúdo sempre variado, nesse momento tá chegando o final de ano, a gente tá finalizando, né, os vídeos de 2001, trazendo pra vocês aí, com essa paredinha aqui, quando a gente voltar, 2022 galera, acredito que já vou estar mostrando pra vocês aqui, finalizado aqui, esse muro aqui de boa, ou eu finalizando, lá pra 2022, e é semana que vem, pode-se dizer, que nós já estamos na semana do Natal, hoje é terça-feira, um dia após a segunda, aí diz Alex Zoeira mais uma vez, com suas manias, então, final de semana, já é o Natal, eu acredito que eu posso estar passando por aqui, pra fazer uma massinha, e assentar dois bloquinhos, como muita gente, vão estar fazendo o seu churrasco, comendo seus peru, eu vou estar na batalha, porque o sonho é uma luta que a gente devemos conquistar, a gente nunca devemos murmurar, sempre se apegar com Deus, olha, começou, sempre se apegar com Deus, e ir em frente, e nunca abaixar a cabeça para nada, não deixar nada atrapalhar os seus sonhos, gostando dos conteúdos, se inscreve aqui no canal no Youtube, me dê esse apoio, que vocês vão estar sempre comigo, zoando nas nossas redes sociais, até a próxima! E aí